E agora, a doutrina dele, João capítulo 1, além do intermédio do Senhor Jesus Cristo. E agora, a doutrina dele, João capítulo 1, a doutrina dele, João capítulo 1, além do intermédio do Senhor Jesus Cristo. E agora, a doutrina dele, João capítulo 1, a doutrina dele, João capítulo 1, a doutrina dele, João capítulo 1, além do intermédio do Senhor Jesus Cristo.